Seu papel é fundamental para o desenvolvimento intelectual, a formação de opinião e inclusão social. Através da arte, é possível ver que o mundo é plural e tem infinitas possibilidades. Por esses motivos, a profissão de artista deveria ser bem mais valorizada e melhor remunerada. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. O mercado de trabalho pequeno e competitivo, muitas vezes, torna o caminho mais difícil para a realização profissional. Pois é, e quando este profissional é uma mulher, os obstáculos são ainda maiores. No programa de hoje, vamos conhecer a trajetória de atrizes cearenses que estão superando obstáculos e se destacando na arte de atuar. E você vai ver também como o corpo negro feminino é percebido no teatro cearense. Roda de Mulheres está começando. Entra na roda e vem com a gente. Olá, estamos começando mais um Roda de Mulheres. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O programa de hoje está divertido, tem comédia e tem gente bonita e alta astral. E não poderia ser diferente. Estamos recebendo as atrizes Roberta Vermon, Ana Cristina Viana e Asmiélica. Sejam todas muito bem-vindas ao Roda de Mulheres. Oi. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Com certeza. E bem ansiosos para esse bate-papo aí com vocês. Gente, eu estou adorando. Eu estou me sentindo, sabe como? Quando estivesse realmente na sala da minha casa, né? Porque são meninas que eu conheço há quanto tempo? Há 12 anos. Há 12 anos específico, é melhor a gente não fazer as contas. A Yasmin não era nem nascida, né Yasmin? Não, eu acho que não. Então, para iniciar essa nossa conversa aqui, eu tenho um depoimento da Carla Karenina. Ela fala um pouquinho a respeito da trajetória dela e dos obstáculos que ela enfrentou para seguir na profissão. Vamos ver? Olá, meninas. Que coisa boa estar aqui nessa roda com vocês, né? Mesmo que virtualmente. Sejam bem-vindas à Intimidade da Minha Alcova. Mas vamos lá. Vamos falar do nosso assunto, né? Que ainda é um assunto que merece ser muito bem trabalhado, visto, pensado. A mulher no mercado de trabalho da arte, eu acho que ainda enfrenta muitas questões espinhosas, né? Quando eu comecei, na década de 80, eu tinha uma filha pequena, né? Era muito jovem. E entrei nesse segmento que é bem específico, muito masculino, que é o humor, né? Tinha muito poucas mulheres. Comigo tinha a Valéria Vitoriano, que a gente começou com a dupla juntas, né? Dois anos depois a gente seguiu carreira solo e eu senti muitas vezes essa solidão entre os homens, né? Porque é um meio que tem piadas em particular, né? E tive que enfrentar muitos desafios, muitos medos. Eu tive que me superar de muita coisa. Inclusive do sentimento de inferioridade. É verdade, né? Eu acho que se eu não tivesse feito tantos trabalhos, assim, terapêuticos, ter tido uma formação anos depois, muitos anos depois que eu comecei a carreira de artista, eu não tinha superado, assim. Que bom que eu sempre fui uma pessoa curiosa, gostei de ler e aprender outras coisas, porque isso me fez superar muitos dos meus medos, dos meus sentimentos de inferioridade, naquele mundo muito masculino, né? Eu me lembro que eu cheguei a enfrentar um assédio, um, graças ao bom Deus, que foi uma coisa muito rápida, né? Porque eu cheguei a um outro colega, na época da escolinha, que era o Francisco Milani, era tipo o meu paizão, meu protetor, era quem me ensinava tudo. Eu andava muito com a velha guarda, eu tinha essa afinidade, então, o Brandão Filho, o Milani, eram pessoas do meu ciclo de amizades, né? Assim, mais próximo. E aí o Milani resolveu o problema. Quando eu contei pra ele, ele chegou pro colega e deu um chega pra lá, e não foi preciso nem chegar a dizer ao Chico Anísio, que era uma coisa que a gente não queria, né? Mas foi muito constrangedor, foi muito difícil. E acentuou ainda mais aquela minha fragilidade de muito nova na profissão, tá ali no meio daquelas esferas, e a maioria de homens, né? Morando sozinha no Rio de Janeiro. Depois, que acabou a escolinha, eu resolvi passar um tempo aqui em Fortaleza, pra ficar mais perto da minha filha, né? Eu acho que eu cheguei muito moída, muito mexida com tudo, mas veio o meu segundo filho. E aí veio o meu segundo filho e o convite pra primeira novela. Foi mais uma barra, né? Porque na época da escolinha, eu tinha deixado a minha filha aqui. Não queria levar, não tinha estrutura. Cheguei a morar de favor, na casa de amigos e tudo, e depois fiquei morando sozinha. Então, na época da novela, eu também fui morar na casa de uma amiga, né? Que me acolheu. E eu deixei um bebê de um ano e dois meses e deixei uma pré-adolescente de 11 anos. Acho que foi o maior desafio, assim, da minha vida, de mulher, de mãe, né? Ter que ter esse distanciamento. Eu acho que é a maior vitória também. Porque eu aprendi a ter a ligação com eles realmente muito mais forte, afetiva do que física, presencial, né? Então, assim, foram fases muito difíceis como mulher, né? E eu acho que agora melhorou muito, né? Depois de muito tempo, a gente também vai... Além de amadurecendo, as pessoas vão respeitando mais o seu trabalho, quem você é, você tem mais chances de se mostrar, né? Como pessoa, como se afirmar. Muito forte esse depoimento dela, né? Muito forte mesmo, né? Dá um soco, você fica assim, pensando, meu Deus do céu. Porque eu acho que uma das grandes problemáticas, quando a gente pensa nesse nosso universo, né? Da mulher e tal, quando ela fala, eu fui sozinha pro Rio, e aí eu era uma das únicas mulheres no meio daquele monte de homem, né? Você já se sente fragilizada numa situação dessa, né? Vocês já devem ter passado por um momento desses, né? Eu queria que vocês ouvi a opinião de vocês a respeito disso. Eu também, assim, eu só sofri um assédio uma única vez na minha vida. Eu tinha 18 anos, foi numa televisão em São Paulo, mas foi uma coisa tão objetiva, tão clara, que eu saí dali, decidida nunca mais voltar pra aquele lugar, né? E como não voltei pra aquela emissora, e dizer não, então, se é assim, eu não quero saber disso. Eu tinha 18 anos. Depois, não, depois eu fui amadurecendo, fui entendendo. Porque com 18 anos você não entende muito bem o que é aquilo, né? Você acha que é um elogio, você acha... E você entende que tudo é assim. E não é. Não é que tudo é assim. Nem todos são assim, né? Todas as relações não são assim. É aquela pessoa, especificamente, que se aproveitou daquele momento e tal. E aí, depois, com o tempo foi passando, foi que eu fui criando maturidade e me sentindo mais à vontade pra voltar a trabalhos na televisão, essa coisa toda. Quando ela fala a história da maternidade, eu me identifico muito. Porque eu tive um parto, mas são gêmeos, eu tive um único parto, mas foi um parto gemelar. E eu continuei trabalhando ininterruptamente com a minha arte. que é uma coisa, inclusive, muito difícil, né? Eu tive que estender, deixar de ser só atriz, para ser produtora, para ser também diretora, para ser tudo que aparecesse, na verdade, né? Para poder criar minhas filhas. E isso é um impasse muito grande, de se realizar profissionalmente e deixar os filhos com alguém. No meu caso, a coisa duplicou a dificuldade, porque eu não tinha especificamente uma pessoa que me ajudasse. Por exemplo, a minha mãe não podia ficar. Eu não dizia, ah, eu deixo com a minha mãe, deixo com uma irmã, deixo com... Eu não tinha. Eu tinha que ficar um pouquinho com a mamãe, um pouquinho com a ex-sogra, um pouquinho com a tia... Isso é uma realidade de praticamente todas as mulheres hoje, né? Um pouquinho com a amiga, um pouquinho com os amigos. Eu tive nessa trajetória a sorte de ter grandes, grandes amigos. Amigos que iam para a minha casa sexta-feira à noite para que eu pudesse passar o final de semana gravando, por exemplo, e ficavam com as minhas filhas o final de semana inteiro, e eu renunciavam o seu final de semana para ficar com as minhas filhas, né? Tive muitas vezes isso na minha vida. Então, eu senti esse momento. É doloroso, é pesado, é difícil, que eu acho que não acontece para o homem. Porque eu acho que quando o homem tem que alavancar a sua carreira, ele tem sempre uma mulher do lado. que está segurada para cuidar. E ele vai, né? E ele vai. Independente, né? Mas do que isso, eu acho que ele nem é questionado, né? Nem é questionado. Ele nem é questionado. Quando ele chega nesses espaços, as pessoas não questionam onde está o seu filho. Isso. Ela tocou no ponto importantíssimo. O filho é da mãe, né? Exato. A mulher é sempre muito cobrada por causa disso. É a primeira coisa que ele pergunta, inclusive, não é nem de trabalho. Você está numa festa, por exemplo, à noite, a primeira coisa que ele pergunta é deixa lá onde um fofinho. Deixei com o pai dormindo, amor. É, exatamente, inclusive. Eu tenho uma filha também, né? De cinco anos e eu passei muito. Inclusive, eu ainda passo por isso. Porque eu também não deixei de trabalhar. Eu trabalhei até os nove meses. Sim, ela nasceu com nove meses e uma semana. E eu trabalhei até os nove meses para ter ela. E, assim, um dos meus maiores medos quando eu falei assim, eu vou ter, foi a questão de, ah, eu não vou ser mais atriz. Porque as pessoas chegavam para mim e falavam, ah, Yasmin, tu é tão talentosa. Por que é que você fez isso? Ela ficava, olha, como assim? Então, assim, é como se tivesse anulado. Acabou com aquela carreira. Você não é mais atriz, você é mãe. E isso chegou muito forte em mim, porque foram uns nove meses pensando que eu realmente tinha acabado com a minha carreira. E hoje eu trabalho também, eu tive que ampliar, né? Hoje eu trabalho com direção também, com produção. Sou professora de teatro. E essa questão, ela me afeta até hoje. Eu vou fazer algumas produções e ela vai comigo. Entende? Então, assim, ela está sempre me acompanhando. Eu queria só voltar a essa questão da maternidade, como nós somos cobradas. Recentemente, as minhas filhas... Poxa vida, quem tiver agora um lápis ou uma calculadora vai fazer as contas. Poxa, vou me entregar agora. Minhas filhas, as gêmeas, completaram recentemente 34 anos. Consequentemente, eu fui avó agora, recentemente. E a minha filha teve neném e, na maternidade, a técnica de enfermagem falou alguma coisa para a minha filha. Ela fez cesárea, então tinha que ter repouso, não sei o quê. E aí minha filha levantou e foi pegar o bebê. Ela falou, olha, não faça isso. Olhou imediatamente para mim e disse, mãe, fale com a sua filha. Diga a ela para não fazer isso. Diga a ela para fazer aquilo. Diga a ela para fazer assim. Você é mãe dela. Aí eu disse, ela tem 34 anos. E acabou de ter um filho aos 30... Você acha que eu consigo dizer para uma mulher de 34 anos o que ela deve fazer ou não? Ela é. É. Mas diga para fazer aquilo. Olha, você tem que dizer assim. Quer dizer, uma cobrança... Duvido que ela tivesse dito se fosse o pai que estivesse acompanhando, por exemplo. Entende? O pai do bebê da minha filha estava lá. Ele não, em nenhum momento, estava de florzor, de boa, só curtindo a delícia de ser pai. E eu ali sendo cobrada como mãe de uma mulher de 34 anos que estava sendo mãe... Porque diz que a avó é mãe duas vezes. Mas isso acontece sempre nas relações. Você, um filho que teve um comportamento mal, fala, vou chamar a sua mãe. Aí a escola manda chamar a sua mãe e diz, a senhora tem que falar com o seu filho. A senhora tem que dizer para o seu filho que ele não pode fazer isso. Então, assim, não se pense em chamar o pai para dizer o que o pai... Que nem se pode. Você não chega para uma criança ou para um adulto e diz, você não deve fazer isso. Você não vai fazer aquilo. Você não consegue chegar nessa pessoa. Você tem que ter um processo de diálogo para que ela entenda por que ela não pode mais fazer isso. Mas da mulher é cobrada, que ela diga que não pode. Exatamente. No casamento, quando o casamento está mal, o que é que se diz? Olha, se uma mulher... O que é que você não está fazendo para não estar segurando o seu marido? Ou então, por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Mas é por trás a grande mulher, né? E cansada, né? Extremamente, às vezes. Bota cansada nisso. E eu também tive essas experiências. Eu fui mãe muito jovem. Na realidade, quando eu fui mãe, eu não estava preparada para a maternidade. Tinha iniciado há pouco tempo os meus trabalhos artísticos, a minha descoberta no teatro, com o Carri Costa. E a maternidade chegou assim como uma bomba para mim e para a família toda. Então, na verdade, eu aprendi a ser mãe no processo. Eu vejo que eu pequei muitas coisas, né? Como todas nós pecamos, porque a gente teve que realmente se preparar e ir aprendendo no decorrer da maternidade. Não tem livrinho explicando, né? É, não tem livrinho. Mas eu acho que tem mulheres que já nascem com uma maternidade mais aflorada. Não foi o meu caso. Nem o meu. É. Aí, o que acontece? Nesse processo aí, quando eu engravidei, e aí também nunca deixei de fazer teatro, mas eu também me reconheci assim, caramba, deixei de ser atriz. Não vou mais poder viajar. Não vou poder mais ir para fazer as novelas, que a gente sempre sonha quando é mais jovem, né? Esse glamour de viajar e fazer parte de grandes coisas. Mas a maturidade também traz muita coisa boa para a gente. E a Lara, minha filha, ela foi criada nos bastidores, nas coxias de teatro, dormindo no chão. Ela é meio traumatizada. Aí disse, mas tu não ganha dinheiro. Mas a mamãe ama. É isso que a mamãe quer fazer. Essa é uma outra grande questão, que é a questão financeira. Eu não sei se o de vocês, mas a minha filha é meio traumatizada com arte, sabe? As minhas são. Nenhuma das duas quiseram seguir a profissão. Mas essa questão financeira também, ela pesa bastante, né? Assim, como é que vocês enxergam aí o mercado de trabalho para a arte, para quem trabalha com a arte de atuar? Como é que vocês enxergam hoje esse mercado? Tem estabilidade, né? A gente vive realmente, assim, de contratos, de convites, de temporadas, de projetos. E sempre correndo atrás de tudo e fazendo tudo para dar certo. E muitas vezes a remuneração é muito aquém de todos os esforços, de todos os talentos, de tudo. Mas o que pulsa mais é o amor pelo que a gente faz, né? Eu, no meu caso, eu tive um pouco mais de sorte, assim, porque eu ampliei o leque e o meu leque de opções na minha vida artística deu certo. Então, eu, quando não estou atuando, eu estou produzindo. Quando eu não estou produzindo, eu estou dirigindo. E, às vezes, não é muito o que eu gosto de fazer, mas, às vezes, eu também entro no caminho da pedagogia. Vou dar aulas, né? Não é a minha praia, mas, dependendo... Mas foi uma opção, por exemplo, foi uma opção que você quis, Aninha? Dizer assim, ah, eu vou para todas essas frentes ou foi, eu vou para essas frentes porque se eu focar só numa, não vai dar muito certo? Foi, de certa forma, levada a isso. Tipo empreendedorismo de necessidade, né? Eu digo sorte no sentido de que eu acabei não tendo que abandonar a arte. Não ter que ser alguma coisa e atriz, né? Então, assim, a produção, a direção, eu estou dentro da arte. E está dentro do MITIR, né? Dentro do MITIR. Eu não tive que seguir uma outra profissão, sei lá, bióloga e atriz, né? E atriz, sim, entendi. É porque o sonho da atriz mesmo é viver de sua arte, é viver da sua atuação, né? Porque nem sempre é muito raro você conseguir viver dessa forma. Mas não foi opcional, Camila, assim, eu até então era só atriz, porque eu também fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 20 anos e gêmeas, né? Então, aquilo dali teve um abalo, né? Eu tive que remodelar a minha vida inteira. Então, depois do nascimento das meninas, quando elas tinham dois anos, eu continuava trabalhando como atriz, inclusive aqui na televisão, na televisão do Ceará, que até então era televisão educativa do Ceará. Trabalhava aqui como atriz. E aí eu digo, poxa, o que eu vou fazer para ampliar a economia da casa, né? Bom, aí o Paulo Diógenes, que faz a Raimundinha, estava começando fazendo a Raimundinha, nós éramos colegas, eu era muito mais amiga na época da mulher dele, da Neidinha Castelo Branco. E ele teve a ideia de me chamar para produzir, eu digo, rapaz, eu não sei fazer isso não, eu nunca fiz isso. Ele disse, eu também não, mas a gente vai fazendo juntos, né? E o Paulo me deu essa chance, digamos assim, de me colocar para produzir a Raimundinha, a Raimundinha no auge, iniciando o sucesso. Uma partida que deu muito certo. E deu muito certo, nós ficamos mais de um ano juntos, não ficamos mais porque eu queria fazer outras coisas e ele também estava querendo viajar. Aí a velha história, ele estava querendo viajar, divulgar a Raimundinha e eu não podia, eu tinha duas meninas de dois anos, né? Aí, só um minutinho, Lana e meninas, o nosso papo aqui, a gente acaba esquecendo um pouquinho do tempo, porque está muito legal, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já, continuando aqui esse nosso papo.